Olá, pessoal maravilhoso! Estamos profundamente gratos por cada um dos nossos primeiros 100 inscritos aqui em nosso canal, dedicado a explorar as maravilhas do mundo. É incrível ver como nossa comunidade está crescendo e aprendendo junto sobre as culturas, histórias e curiosidades de diferentes países ao redor do mundo. Obrigado também a todos os nossos seguidores das nossas outras redes sociais, que estão sempre vindo aqui para conferir o nosso conteúdo. Mas nossa incrível jornada está apenas começando, e eu preciso da sua ajuda para alcançarmos novos patamares aqui no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, e confira todas as nossas playlists criadas com muito carinho para todos vocês aqui no canal. Junte-se a nós nessa incrível aventura de curiosidades e conhecimento. Compartilhe nossos vídeos com amigos e familiares que assim como você também adoram descobrir várias curiosidades que cada país possui ao redor do mundo. Venha todos os sábados, às 11 horas e 11 minutos da manhã para conferir o nosso novo conteúdo que irá te proporcionar uma nova experiência cheia de curiosidades e mistérios. Não perca! Juntos, podemos fazer deste canal um lugar ainda mais incrível, cheio de aprendizado e diversão. Obrigado por fazer parte desta jornada. Com gratidão, canal curiosidades sobre os países.